Então você sabe que hoje é o dia da felicidade, né? É o dia da felicidade. Pois é, pois é. E por conta desse dia da felicidade, eu quero contar uma piadinha aqui. Ai, meu Deus. Tem um tempinho aí pra contar? Eu posso contar no Marquinho? Pode. Vai, conta. Olha só, Hernandes. Ah, tomara que seja boa. Tinha dois cumpades, dois caipiras. Um caipira chegou na casa do outro que tava assistindo televisão e falou assim, E aí, cumpade, firme? Sabe o que o cumpade respondeu? O quê? Não é firme não, cumpade. É futebol. Você não vai rir? Não. E agora é pra fazer o programa? Ah, eu aprendi... Pelo amor de Deus. Eu aprendi com o Dudu. É? É. É essa piada que você queria contar. Ó, vai pras fotos. Vou pras fotos, tá? Eu não sei contar piada. Vai pras fotos. Você até começou bem. Eu até fiquei interessado aqui, mas depois... É firme? É firme. Ah, então é firme. Vai, firmeza. A primeira foto que vocês estão vendo aqui já é em clima country. Olha aí, gente. Isso aí é o Geminho. Ele é de Parapuã, né? Parapuã, pertinho de Oswaldo Cruz. Grande Parapuã. Agora tem a Paola e o Cauã. Olha só, vamos ver. Paola e Cauã. Paola e Cauã. Olha que sorrisos mais gostosos. Muito bom. Eles são de Oswaldo Cruz. Que é pertinho ali do Parapuã. Pertinho de Parapuã. A região da Alta Paulista, a gente tem uma grande audiência. Grande audiência. Pessoal de rancharia, né? E também tem mais uma foto de casal aí agora. Quem é? O Juliano e a Thalita. Olha só que love. Olha, rapaz. Que horror. Você viu? Um dia você ainda vai ter o laboral. Um dia estarei aqui nesse telão. Se Deus quiser. Também. Agora, Fabião, coloca a foto do Alapher. Olha o nome dele. Difícil, né? Alapher. Nome diferente, né? Diferente, né? Alapher. O Alapher é de Santa Fé do Sul. E ele falou assim que ele gosta de morrer. Um beijo pra mim. Ele gosta de você. Eu vou ler. O Alapher deve ser a mãe que ele é Alain e o pai, Fernando. Aí ficou Alapher. Que piada. Ai, eu não quero rir. Mas o dia da felicidade. Eu ri da sua. Bom, a Suzy e o José Nilton são fãs do Bem na Hora e assistem o programa todo dia. Eles estão aqui na tela, ó. Todo dia. Ontem foi o aniversário do José Nilton. Ah, Ronan, parabéns. Parabéns, José. Muitas parabéns pra você, José Nilton. Ah, que legal, que legal. Agora, olha aí a Rafaela. Rafaela de São José do Rio Preto. Olha aí. Rafaela tá vendo o Bem na Hora. Vamos nós dois lá, você viu? Estamos lá pertinho e tal. Quem será esse pequenininho com ela, hein? Deve ser filho dela, né? Deve ser o filho. Deve ser o filho. Ou irmãos, não sei. Verdade, deve ser o filho. Bom, beijo pra vocês dois. Continua chegando fotos do SBT Verão, que foi um sucesso, né? Sucesso, né? Promoção do SBT e da Band FM, que teve na Praça Getúlio Vargas, no sábado em Aracatuba. Olha que aparecidão aqui. A Luana comigo aqui, olha só que legal. Ela tava lá, gente. Muito obrigado, Luana. Um beijão pra você, viu? Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho com a gente. Como é bom as pessoas sempre interagirem com o nosso programa. E assim a gente fica conhecendo quem assiste a gente, né? É verdade, a gente fica conhecendo quem vê a gente. Eu gostei muito da sua piada, achei que foi uma piada fantástica. Gostaria que você treinasse um pouquinho mais. Eu vou trazer, acho que uma vez por semana eu vou trazer uma piadinha. Eu acho importante, eu acho importante, porque o pessoal da Suíte tá todo mundo dando risada. Todo mundo dando risada até agora. Eu não sei como é que eles vão conseguir fazer o programa do Marcelo, não sei. Porque eles estão lá até agora rindo, rindo. O Calife, então, tá lá que não para de rir. Eu contei antes pro Calife, ele não riu. Mas mesmo assim eu trouxe a piada. Nada, nada, nada? Não. Nada? Nada.